Uma produção Domínio Público Audiolivros De Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Em O Pincenê Dourado Narração Jaime Maciel Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe E caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist Aproveite o audiolivro Quando olho para os três grandes volumes manuscritos Que contém o nosso trabalho de 1894 Confesso que é difícil para mim Em meio a material tão vasto Selecionar os casos mais interessantes E ao mesmo tempo mais adequados Para demonstrar os talentos especiais que fizeram a fama do meu amigo Ao virar as páginas, vejo as anotações Sobre a história repulsiva da Vela Vermelha E a morte terrível de Crosby, o banqueiro Aqui também encontro um relato da tragédia de Adalton E o estranho conteúdo do antigo túmulo inglês O famoso caso da sucessão de Smith Mortimer Também ocorreu neste período Assim como a perseguição e a prisão de Huret O assassino do Boulevard Façanha que rendeu a Holmes uma carta de agradecimentos Assinada pelo presidente da França E a Ordem da Legião de Honra Cada um desses poderia ser uma narrativa Mas, no todo, acho que nenhum deles reúne tantos detalhes singulares de interesse Quanto o episódio de Oxley Old Place Que inclui não somente a morte lamentável do jovem Willoughby Smith Mas também os acontecimentos subsequentes Que lançaram uma curiosa luz sobre as causas do crime Era uma noite violenta de tempestade No fim de novembro Holmes e eu ficaramos sentados em silêncio durante toda a noite Ele ocupado com uma lente poderosa Decifrando os remanescentes da inscrição original de um mal impsesto Eu, mergulhado num tratado recente sobre cirurgia Lá fora o vento soprava na Baker Street Enquanto a chuva batia com força nas janelas Era estranho ali, no centro da cidade Com 15 quilômetros de obras feitas pelo homem de cada lado Sentir o punho de ferro da natureza E estar consciente de que, para a imensa força dos elementos Londres inteira não era mais do que os montículos de terra Que pontilham os campos Fui até a janela e olhei para a rua deserta As luzes ocasionais brilhavam ao longo da rua Lamacenta E no pavimento reluzente Uma única carruagem ia espalhando água no seu caminho Saindo do final da Oxford Street Bem, Watson É bom que não tenhamos de sair esta noite Disse Holmes Pondo de lado a lente e enrolando o palimpsesto Já fiz o suficiente por hoje É muito trabalho para os olhos Na minha opinião Não há nada mais excitante Do que os relatos de Abbey da segunda metade do século XV Ei, ei, o que é isso? Em meio ao zumbido do vento Ouvimos as batidas das patas de um cavalo E o ruído de uma roda raspando no meio fio A carruagem que eu vira parou diante da nossa porta O que ele pode querer? Perguntei Quando um homem saltou Querer? Ele quer a nós? E nós, meu pobre Watson Queremos, sobretudo, cachecóis, galochas E toda a ajuda que o homem já inventou para enfrentar o clima Espere um pouco A carruagem está indo embora Ainda há esperança Ele teria mandado esperar se quisesse que nós acompanhássemos Corra lá embaixo, Watson, meu caro amigo E abra a porta Pois o bom sujeito já ficou muito tempo na soleira Quando a luz do saguão caiu sobre o nosso visitante noturno Não tive dificuldade em reconhecê-lo Era o jovem Stanley Hopkins Um detetive promissor Por cuja carreira, Holmes várias vezes demonstrara muito interesse Ele está? Perguntou com ansiedade Venha, meu caro! Disse a voz de Holmes lá de cima Espero que não tenha nenhum plano para nós numa noite como esta O detetive subiu as escadas E a luz brilhou em sua reluzente capa de chuva Ajudei a tirá-la Enquanto Holmes fazia uma labareda da tora na lareira Agora, meu caro Hopkins Aproxime-se e aqueça seus dedos Disse Aqui está um charuto E o doutor tem uma receita de água quente e limão Que é um ótimo remédio numa noite igual a esta Deve ser algo muito importante que o trouxe aqui nesta ventania Realmente, Sr. Holmes Tive uma tarde atribulada, juro Viu alguma coisa sobre o caso de Oxley nas últimas edições dos jornais? Não vi hoje nada mais recente do que o século XV Bem, foi só um parágrafo e estava todo errado De modo que não perdeu nada Bem, eu não perdi tempo Foi em Kent, a 10 quilômetros de Shattern E a 4 da linha férrea Telegrafaram-me às 13 e 15 da tarde Cheguei a Oxley Old Place às 17 horas Iniciei as investigações Voltei a Charing Cross pelo último trem E vim direto de carruagem falar com o senhor O que significa que não tem ideias muito claras sobre o seu caso? Significa que não tenho a menor ideia a respeito dele Até onde posso perceber É o negócio mais complicado que já tive E mesmo assim, à primeira vista Parece tão simples Que ninguém poderia se enganar Não há um motivo, senhor Holmes É isso o que me preocupa Não consigo achar um motivo Aqui está um homem morto Não se pode negar isso Mas, pelo que vejo Não há nenhum motivo para que alguém quisesse lhe fazer mal Holmes acendeu um charuto E recostou-se em sua cadeira Vamos ouvir essa história Disse Tenho os fatos bem claros Disse Stanley Hopkins Tudo o que quero agora é saber o que significam A história, tanto quanto sei, é a seguinte Alguns anos atrás, esta casa no campo E Oxley Old Place Foi comprada por um velho Que deu o nome de Professor Coran Era um inválido Que ficava na cama metade do tempo E na outra metade Andava mancando pela casa com uma bengala Ou era empurrado ao ar livre pelo jardineiro Numa cadeira de rodas Era muito querido pelos poucos vizinhos que o visitavam E tinha ali a fama de ser um homem muito instruído Sua casa tinha uma velha governanta Senhora Marker E uma empregada Susan Tarleton Estas estavam com ele desde sua chegada E pareciam ser mulheres de caráter excelente O professor está escrevendo um livro erudito E achou necessário Há cerca de um ano Contratar um secretário Os dois primeiros que tentou não deram certo Mas o terceiro O senhor Willoughby Smith Um jovem que acabara de sair da faculdade Parece que era exatamente o que seu empregador queria Seu trabalho consistia em escrever todas as manhãs O que o professor ditava E geralmente Passava a noite procurando referências e trechos Que se relacionavam com o trabalho do dia seguinte Esse Willoughby Smith Não tinha nada que o desabonasse Nem no tempo de garoto em Uppingham Nem como estudante em Cambridge Vi suas recomendações e todas diziam que ele era um sujeito decente Tranquilo e trabalhador Sem nenhum ponto fraco E mesmo assim Este foi o cara que encontrou a morte esta manhã No escritório do professor Em circunstâncias que Só apontam para um assassinato O vento rugia e batia nas janelas Holmes e eu chegamos mais perto do fogo Enquanto o jovem inspetor Lentamente e ponto por ponto Desenrolava sua narrativa estranha Se procurassem por toda a Inglaterra Disse Suponho que não encontrariam Uma casa mais independente E livre de influências externas Podiam se passar semanas inteiras Sem que nenhum deles Atravessasse o portão do jardim O professor mergulhava em seu trabalho E não existia para mais nada O jovem Smith Não conhecia ninguém nas vizinhanças E vivia exatamente como o seu patrão As duas mulheres Não tinham nada que as tirasse da casa Mortimer, o jardineiro Que conduz a cadeira de rodas É um pensionista do exército Um ex-combatente da Guerra da Crimeia De excelente caráter Não mora na casa Mas num chalé de três quartos No fundo do jardim Estas são as únicas pessoas Que o senhor encontraria Nos terrenos de Oxley Old Place Ao mesmo tempo O portão do jardim fica a cem metros Da estrada principal Que vai de Londres a Shetham Ele se abre com um trinco E não há nada que impeça Qualquer um de entrar Agora Vou lhes contar o depoimento De Susan Tarleton A única pessoa que pôde dizer algo De concreto sobre o assunto Era de manhã Entre onze horas e meio-dia Ela estava naquele momento Pendurando umas cortinas No quarto da frente No segundo andar O professor Coran Ainda estava na cama Pois quando o tempo está ruim Ele raramente se levanta Antes do meio-dia A governanta estava ocupada Com algum trabalho Nos fundos da casa Willoughby Smith Estivera em seu quarto Que ele usa como sala de estar Mas a empregada O ouviu passar Naquele momento Pelo corredor E descer para o escritório Logo abaixo dela Não ouviu Mas disse que não podia Confundir seus passos Firmes e rápidos Não ouviu a porta Do escritório se fechar Mas aproximadamente Um minuto depois Ela ouviu um grito horrível No aposento do primeiro andar Era um grito Selvagem e rouco Tão estranho E pouco natural Que tanto poderia ter vindo De um homem Como de uma mulher No mesmo instante Houve um baque pesado Que fez estremecer A casa velha E depois Tudo ficou em silêncio A empregada Ficou petrificada Por um momento E depois Recobrando a coragem Correu para baixo A porta do escritório Estava fechada E ela A abriu Dentro O senhor Willoughby Smith Estava esticado No chão No início Não viu nenhum ferimento Mas ao tentar levantá-lo Viu que havia sangue Escorrendo da parte De trás do pescoço Estava perfurado Por um ferimento Pequeno Mas muito profundo Que cortou A artéria carótida O instrumento Que causara o ferimento Estava no tapete Ao lado dele Era uma dessas Facas de lacre Que se encontram Em escrivaninhas antigas Com cabo de marfim E lâmina fixa Fazia parte Das peças Da própria mesa Do professor Primeiro A criada Pensou Que o jovem Smith Já estivesse morto Mas ao despejar Um pouco de água Da garrafa Em sua testa Ele abriu os olhos Por um instante O professor Ele murmurou Foi ela A empregada Está pronta A jurar Que foram estas As palavras exatas Ele tentou Desesperadamente Dizer mais Alguma coisa E ergueu No ar A mão direita Então Caiu morto Enquanto isso A governanta Também chegara Ao local Mas tarde demais Para escutar As palavras Do jovem Agonizante Deixando Susan Com o corpo Correu até O quarto Do professor Ele estava Sentado Na cama Horrivelmente Agitado Pois ouvira O suficiente Para se convencer De que algo Terrível Tinha acontecido A senhora Marker Pode jurar Que o professor Ainda estava De pijama E que de fato Era impossível Para ele Se vestir Sem a ajuda De Mortimer Que tinha Ordem De vir Ao meio Dia O professor Afirma Que ouviu O grito Distante Mas que não Sabe De mais Nada Não pode Dar Nenhuma Explicação A respeito Das últimas Palavras Do jovem O professor Foi Ela Mas pensa Que foram Causadas Por um Delírio Acredita Que Willoughby Smith Não tinha Nenhum Inimigo No mundo Não pode Imaginar Nenhum Motivo Para o crime Sua Primeira Providência Foi mandar Mortimer O jardineiro Procurar Para a polícia Local Pouco Depois O policial Chefe Chegou Nada Foi tocado Antes Que eu Chegasse Lá E foram Dadas Ordens Rigorosas Para que Ninguém Andasse Pelos Caminhos Que levam Até A casa Era Uma Oportunidade Esplêndida De pôr em Prática Suas Teorias Senhor Sherlock Holmes Não é Preciso Mais Nada Exceto O Senhor Sherlock Holmes Disse o meu amigo Com um sorriso Um tanto Amargo Fale A este Respeito O que Acha Disto Tudo Devo Pedir-lhe Primeiro Senhor Holmes Para Olhar Este Esboço Da Casa Que dará Uma Ideia Geral Da Localização Do Escritório Do Professor E Vários Detalhes Do Caso Isto O Ajudará A A Acompanhar Minha Investigação Desdobrou O Desenho Que Reproduzo Aqui E o Colocou Sobre Os Joelhos De Holmes Levantei-me E Ficando Atrás De Holmes Examinei-o Por Sobre É Muito Primário É Claro E Só Mostra Os Pontos Que Me Parecem Essenciais O Resto O Senhor Verá Pessoalmente Depois Agora Antes De Tudo Suponho Que O Assassino Entrou Na Casa Como Ele Ou Ela Fez Isso Sem Dúvida Pelo Caminho Do Jardim E Pela Porta Dos Fundos Que Dá Acesso Direto Ao Escritório Qualquer Outro Caminho Seria Muito Complicado A Fuga Também Deve Ter Se Feita Por Este Trajeto Porque Das 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 Duas Outras Saídas Do Aposento Uma Estava Bloqueada Por Susan Quando Ela Desceu Correndo As Escadas E A Outra Leva Diretamente Ao Quarto Do Professor Portanto Concentrei Minha Atenção Imediatamente No Caminho Do Jardim Que Estava Encharcado Pela Chuva Recente E Com Certeza Mostraria Qualquer Pegada Meu Exame Me Mostrou Que Estava Lidando Com Um Criminoso Prudente E Experiente Nenhuma Pegada Foi Encontrada No Caminho Mas Não Havia Dúvida De Que Alguém Passara Pela Faixa De Grama Que Margeia O Caminho E Que Fez Isso Para Evitar Deixar Uma Pista Não Consegui Achar Nada Que Fosse Uma Impressão Nítida Mas A Grama Estava Amassada E Seria Ter Sido O Assassino Já Que Nem O Jardineiro Nem Qualquer Outra Pessoa Estivera Ali De Manhã E A Chuva Só Começara Durante A Noite Um Momento Disse Holmes Para Onde Vai Este Caminho Para A Estrada Quanto Tem De Comprimento Cem Metros Ou Mais No Ponto Em Que O Caminho Passa Pelo Portão Você Pode Com Certeza Seguir A Trilha Infelizmente O Caminho Ali É Calçado Bem E Na Própria Estrada Não Ela Está Um Atoleiro Bem Então Essas Pegadas Na Grama Estavam Indo Ou Vindo Era Impossível Dizer Não Havia Um Contorno Definido Um Pé Grande Ou Pequeno Não Consegui Distinguir Holmes Deu Uma Exclamação De Impaciência Tem Chuvido Forte E Soprado Um Furacão Desde Então Disse Será Muito Mais Difícil Decifrar Agora Isso Do Que Aquele Palimpsesto Bem Não Se Pode Fazer Mais Nada O Que Você Fez Hopkins Após Ter Certeza De Que Não Tinha Certeza De Nada Tenho Certeza De Muita Coisa Senhor Holmes Sabia Que Alguém Entrara Na Casa Clandestinamente Em Seguida Examinei O Corredor É Forrado Com Esteiras De Coqueiro E Não Tinha Marca De Espécie Alguma Isto Me Levou Ao Escritório É Um Aposento Com Poucos Móveis A Peça Principal É Uma Grande Escrivaninha Com Um Armário Fixo Esta Secretária Consiste Numa Coluna Dupla De Armários Com Uma Pequena Estante Central Entre Eles As Gavetas Estavam Abertas O Armário Trancado Parece Que As Gavetas Ficavam Sempre Abertas E Nada De Valor Era Guardado Nelas Havia Alguns Painéis Importantes No Armário Mas Sem Sinal De Que Tivessem Sido Trocados E O Professor Garante Que Não Estava Faltando Nada É Certo Que Nenhum Roubo Foi Cometido Chego Agora Ao Corpo Do Jovem Foi Encontrado Perto Do Móvel E Logo A Esquerda Dele Como Está Marcado No Esboço A Estocada Foi Dada No Lado Direito Do Pescoço E De Trás Para Frente Portanto É Quase Impossível Que Fosse Auto Inflingida A Menos Que Ele Tivesse Caído Sobre A Faca Disse Exato A Ideia Passou Pela Minha Cabeça Mas Encontramos A Faca A Uma Certa Distância Do Corpo De Modo Que Isso Parece Impossível Além Disso É Claro Temos As Próprias Palavras Do Moribundo E Por Fim Há Esta Prova Muito Importante Que Foi Encontrada Na Mão Direita Fechada Do Morto Stanley Hopkins Tirou Do Bolso Um Pequeno Embrulho De Papel Abriu E Revelou Um Pincenê Dourado Com Duas Pontas De Cordão De Seda Preta Penduradas Na Ponta Willowsby Smith Tinha Uma Ótima Visão Continuou Não Não Há Dúvida De Que Isto Foi Tirado Do Rosto Ou Da Pessoa Do Assassino Sherlock Holmes Pegou O Pincenê E O Examinou Com A Maior Atenção E Interesse Colocou Em Seu Próprio Nariz Tentando Ler Com Ele Foi Até A Janela E Olhou Para A Rua Ainda Com Ele Examinou Detalhadamente Sob A Luz Do Abajur E Finalmente Algumas Linhas Num Pedaço De Papel Que Jogou Para Stanley Hopkins É O Máximo Que Posso Fazer Por Você Disse Pode Ser Útil O Espantado Detetive Leu A Nota Em Voz Alta Dizia Procura-se Uma Mulher De Boas Maneiras Vestida Como Uma Dama Tem Um Nariz Notavelmente Proeminente Com Olhos Bem Juntos Tem Uma Testa Franzida Uma Expressão De Curiosidade E Provavelmente Ombros Caídos Há Indícios De Que Recorreu A Um Oculista Pelo Menos Duas Vezes Durante Os Últimos Meses Como Seus Óculos Têm Um Grau Muito Forte E Como Os Oculistas Não São Muito Numerosos Não Será Difícil Descobri-la Holmes Sorriu Ante O Assombro De Hopkins Que Deve Ter Se Refletido Em Sua Expressão De Certo Minhas Deduções São A Própria Simplicidade Disse Seria Difícil Enumerar Os Objetos Que Oferecem Um Campo Melhor Para Deduções Quanto Um Par De Óculos Especialmente Um Tão Notável Quanto Este Que Pertencem A Uma Mulher Eu Deduzo Pela Sua Delicadeza E Também É Claro Pelas Últimas Palavras Do Moribundo Quanto A Ser Uma Pessoa Refinada E Bem Vestida É Por Serem Os Óculos Como Percebe Feitos De Ouro Maciço E É Inconcebível Que Alguém Que Tenha Óculos Assim Fosse Desleixado Em Outros Aspectos Descobrirá Que Os Prendedores São Muito Largos Para O Seu Nariz Mostrando Que O Nariz Da Dama Era Muito Grande Na Base Este Tipo De Nariz É Geralmente Pequeno E Grosso Mas Há Um Número Suficiente De Exceções Para Que Seja Dogmático Ou Que Insista Nesse Ponto Em Minha Descrição Meu Próprio Rosto É Estreito E Mesmo Assim Não Consigo Colocar Meus Olhos No Centro Desses Óculos Nem Perto Do Centro Portanto Os Olhos Desta Dama São Bem Próximos Dos Lados Do Nariz Perceberá Watson Que Os Óculos São Côncavos E De Um Grau Incomum A Dama Cuja Visão Sempre Foi Limitada Durante Toda A Vida Por Certo Tem As Características Físicas De Uma Visão Assim Que São Percebidas Na Testa Nas Sobrancelhas E Nos Ombros Sim Eu Disse Posso Entender Cada Um De Seus Argumentos Mas Confesso Que Não Consigo Imaginar Como Chegou As Duas Visitas Ao Oculista Holmes Pegou Os Óculos Verá Disse Que Os Prendedores Estão Cobertos Com Finos Pedaços De Cortiça Para Suavizar A Pressão No Nariz Um Deles Está Desbotado E Um Pouco Gasto Mas O Outro É Novo Evidentemente Um Caiu E Foi Recolocado Diria Que O Mais Antigo Deles Não Está Ali Mais Que Alguns Meses Eles São Exatamente Iguais De Modo Que Deduzi Que A Dama Voltou Ao Mesmo Estabelecimento Na Segunda Vez Meu Deus É Maravilhoso Exclamou Hopkins Num Éxtase De Admiração E Pensar Que Tive Todas Essas Evidências Nas Mãos E Nunca Soube Disso Mas Eu Pretendia Percorrer Todos Os Oculistas De Londres É Claro Que Vai Enquanto Isso Tem Mais Alguma Coisa Para Nos Contar Sobre O Caso Nada Senhor Holmes Creio Que Agora O Senhor Sabe Tanto Quanto Eu Talvez Mais Andamos Investigando Para Saber Se Algum Estranho Foi Visto Nas Estradas Do Campo Ou Na Estação Ferroviária Não Ouvimos Falar De Ninguém O Que Me Incomoda É A Completa Falta De Motivo Para O Crime Ninguém Consegue Sugerir Nenhuma Ideia De Motivo Para Ele Ah Aí Não Estou Em Condição De Ajudá-lo Mas Suponho Que Quer A Nossa Presença Lá Amanhã Se Não For Pedir Demais Senhor Holmes Há Um Trem De Charing Cross Para Shatham Nas Seis Horas E Estaremos Em Oxley Old Place Entre Oito E Nove Horas Então Iremos Nele Seu Caso Com Certeza Tem Alguns Aspectos Muito Interessantes E Gostaria De Examiná-lo Bem Já É Quase Uma Hora E Seria Melhor Dormirmos Algumas Horas Creio Que Pode Se Ajeitar Muito Bem No Sofá Em Frente Ao Fogo Acenderei Minha Lâmpada A Álcool E Lhe Darei Uma Xícara De Café Antes De Saímos A Tempestade Havia Desaparecido No Dia Seguinte Mas Amanhã Estava Fria Quando Começamos Nossa Viagem Vimos O Frio Sol De Inverno Aparecer Por Sobre Os Pântanos Do Tamisa E Os Trechos Longos E Sombrios Do Rio Que Sempre Associei A Nossa Perseguição Ao Homem Da Ilha Andama Do Início De Nossa Carreira Após Uma Viagem Longa E Cansativa Chegamos A Uma Pequena Estação Que Ficava A Alguns Quilômetros De Chatham Enquanto Atrelavam Um Cavalo Numa Charrete Na Estalagem Local Tomamos Um Rápido Café Da Manhã De Modo Que Estávamos Prontos Para O Caso Quando Finalmente Chegamos Em Yoxley Old Place Um Policial Veio Ao Nosso Encontro No Jardim Bem Wilson Alguma Novidade Não Senhor Nada Nenhuma Informação Sobre Algum Estranho Não Senhor Lá Na Estação Eles Têm Certeza De Que Nenhum Estranho Chegou Ou Saiu Ontem Fizeram Pesquisas Nos Hotéis E Pensões Sim Senhor Não Há Ninguém Que Possa Nos Ajudar Bem É Apenas Uma Curta Caminhada Até Chatham Qualquer Não Pode Ficar Lá Ou Tomar O Trem Sem Ser Visto Este É O Caminho Do Jardim Que Lhe Falei Senhor Holmes Dou-lhe Minha Palavra De Que Não Havia Nenhuma Marca Aqui Ontem De Que Lado Estavam As Marcas Na Grama Deste Lado Senhor Esta Estreita Faixa De Grama Entre O Caminho E O Canteiro De Flores Não Vejo As Marcas Agora Mas Elas Eram Visíveis Ontem Sim Sim Alguém Passou Por Aqui Disse Holmes Inclinando-se Sobre A Faixa De Grama Nossa Dama Deve Ter Dado Seus Passos Com Cuidado Já Que Em Um Lado Ela Teria Deixado Pegadas No Caminho E Em Outro Uma Trilha Ainda Mais Nítida No Canteiro Fofo Sim Senhor Ela Deve Ter Mantido A Calma Vi Uma Expressão Atenta Passar No Rosto De Holmes Disse Que Ela Deve Ter Voltado Por Este Caminho Sim Senhor Não Há Outro Nesta Faixa De Grama Certamente Senhor Holmes Hum Foi Uma Atitude Bem Estranha Bem Estranha Mas Acho Que Já Esgotamos Tudo Aqui No Caminho Vamos Adiante Este portão Do Jardim Costuma Ficar Aberto Suponho Então Nosso Visitante Tinha Apenas De Entrar A Ideia De Assassinato Não Estava Em Sua Mente Do Contrário Teria Trazido Alguma Arma Em Vez De Pegar Aquela Faca Na Escrivaninha Avançou Por Este Corredor Sem Deixar Nenhum Vestígio Nestas Esteiras De Coqueiro Depois Chegou Ao Escritório Quanto Tempo Ficou Ali Não Temos Meio De Saber Não Mais Que Alguns Minutos Senhor Esqueci De Lhe Dizer Que A Senhora Marker A Governanta Esteve Aqui Fazendo A Limpeza Pouco Tempo Antes Cerca De Quinze Minutos Diz Ela Bem Isto Nos Dá Um Limite Nossa Dama Entra Neste Cômodo E O Que Faz Vai Até A Para Que Não Por Causa De Alguma Coisa Nas Gavetas Se Houvesse Ali Algo De Valor Para Ela Certamente Estaria Trancado Não Era Alguma Coisa No Armário De Madeira Ei O Que É Este Arranhão Na Sua Superfície Acenda Um Fósforo Watson Por Que Não Me Falou Disto Hopkins A Marca Que Estava Examinando Começava Na Parte De Bronze No Lado Direito Da Fechadura E Se Estendia Por Cerca De Oito Centímetros Onde Arrancara O Verniz Da Superfície Eu O Notei Senhor Holmes Mas Sempre Existem Arranhões Ao Redor De Uma Fechadura Este É Recente E Bem Recente Veja Como O Bronze Brilha No Lugar Onde Foi Arranhado Um Arranhão Mais Antigo Teria A Mesma Cor Da Superfície Observe Com A Minha Lente Ali Está O Verniz Também Como Terra De Cada Lado De Um Sulco A Senhora Marker Está Aí Uma Mulher Idosa De Fisionomia Triste Entrou No Escritório Tirou O Pó Desta Secretária Ontem De Manhã Sim Senhor Notou Este Arranhão Não Senhor Não Notei Tenho Certeza De Que Não Pois Um Espanador Teria Removido Estas Lascas De Verniz Quem Tem A Chave Deste Armário O Professor Aguarda Na Corrente De Seu Relógio De Bolso É Uma Chave Simples Não Senhor É Uma Chave Do Tipo Shub Muito Bem Senhora Marker Pode Ir Agora Estamos Fazendo Algum Progresso Nossa Dama Entra No Quarto Vai Até O Armário E O Abre Ou Pelo Menos Tenta Enquanto Está Concentrada Nisso O Jovem Willow Blismith Entra No Aposento Na Na Sua Pressa Para Tirar A Chave Faz Este Arranhão Na Porta Ele A Vê E Ela Pega O Objeto Mais Próximo Que Por Acaso Era Aquela Faca E O Ataca Para Dominá-lo O Golpe É Fatal Ele Cai E Ela Foge Com Ou Sem O Objeto Que Vier Buscar Susan A Empregada Está Aqui — Alguém poderia ter saído por aquela porta depois que ouviu o grito Susan? — Não, senhor, é impossível. Antes de descer as escadas, não vi ninguém no corredor. Além disso, a porta não foi aberta. Do contrário, eu teria escutado. — Isto determina a saída. Então não há dúvida de que a dama saiu por onde entrou. Soube que este outro corredor dá apenas para o quarto do professor. — Há alguma saída por ali? — Não, senhor. — Iremos por ele e tomaremos o depoimento do professor. — Ei, Hopkins, isto é muito importante, muito importante mesmo. O corredor do professor também é forrado com esteiras de coqueiro. — Bem, senhor, o que tem isso? — Não vê nenhuma ligação com o caso? — Bem, bem. Não vou insistir nisso. Sem dúvida, estou enganado. Mesmo assim, me parece sugestivo. Venha comigo e me apresente. Atravessamos o corredor que era do mesmo comprimento do que dava no jardim. No final, havia um pequeno lance de escada que terminava numa porta. Nosso guia bateu e depois fez-nos entrar no quarto do professor. Era um aposento muito grande, cercado de grande quantidade de livros que transbordavam das prateleiras e estavam empilhados nos cantos ou por todo lado em caixas. A cama ficava no centro do quarto e nela, recostado em travesseiros, estava o dono da casa. Raras vezes vi uma pessoa tão estranha. Era um rosto fino e descarnado o que estava virado para nós, com olhos escuros penetrantes que brilhavam em buracos fundos sob as sobrancelhas cerradas e salientes. Os cabelos e a barba eram brancos, mas esta era cuidadosamente mesclada de amarelo ao redor da boca. Um cigarro queimava em meio ao emaranhado de cabelos brancos e o ar do quarto estava fétido por causa do acúmulo da fumaça de tabaco. Ao esticar a mão para Holmes, percebi que ela também estava amarelada de nicotina. É um fumante, Sr. Holmes! Perguntou, falando um inglês caprichado, com um curioso sotaque afetado. Por favor, pegue um cigarro. E o senhor? Posso recomendá-los, pois são preparados especialmente por Ionides de Alexandria. Ele me manda mil de cada vez e sinto muito dizer que preciso encomendar um novo suprimento a cada quinzena. — Mal, senhor, muito mal, mas um velho tem poucos prazeres. O fumo e o meu trabalho é tudo o que me resta. Holmes acenderam um cigarro e dava rápidas olhadas por todo o quarto. — Fumo e meu trabalho, mas agora apenas fumo! — exclamou o velho. — Ai de mim! Que interrupção fatal! Quem poderia prever catástrofe tão terrível? Um jovem tão estimado! — Eu lhe garanto que, após um treinamento de alguns meses, ele era um assistente admirável. — O que acha do caso, Sr. Holmes? Ainda não tirei uma conclusão. — Ficarei agradecido ao senhor se puder lançar alguma luz onde tudo é tão misterioso para nós. — Para um pobre estudioso e inválido como eu, um golpe desse é paralisante. Parece que perdi a faculdade de pensar. Mas o senhor é um homem de ação. É um homem de casos. É parte da rotina diária de sua vida. Pode conservar seu equilíbrio em qualquer emergência. Temos sorte, de fato, em tê-lo do nosso lado. Holmes andava de um lado para outro no quarto, enquanto o professor falava. Observei que fumava com uma rapidez extraordinária. Era evidente que compartilhava com o nosso anfitrião o gosto pelos cigarros alexandrinos novos. — Sim, senhor! É um golpe esmagador! Disse o velho. É o meu magnus opus. Uma pilha de papéis na mesa do outro lado. É a minha análise dos documentos encontrados nos mosteiros cóptas da Síria e do Egito. Um trabalho que penetrará fundo nas bases da religião revelada. — Com minha saúde debilitada, não sei se algum dia poderei terminá-lo, agora que fiquei sem meu assistente. — Meu Deus! Ora, senhor Holmes, o senhor é um fumante ainda mais rápido do que eu. Holmes sorriu. — Sou um conhecedor! — Disse, pegando outro cigarro da caixa, o quarto, e acendendo-o na ponta daquele que havia terminado. — Não o incomodarei com nenhuma inquirição demorada, professor Coran, já que eu soube que estava na cama na hora do crime e não podia saber coisa alguma sobre ele. — Gostaria de perguntar apenas isso. O que pensa que o pobre rapaz quis dizer com suas últimas palavras? — O professor. Foi ela. O professor meneou a cabeça. — Susan é uma garota do interior — disse. — E o senhor sabe da incrível estupidez dessa gente. — Creio que o pobre rapaz murmurou algumas palavras incoerentes, delirantes, e que ela as transformou nesta mensagem sem sentido. — Sei. O senhor não tem alguma explicação própria para a tragédia. — Possivelmente um acidente. Possivelmente apenas entre nós. Um suicídio. — Os jovens têm seus problemas secretos. Há algum caso de amor, talvez, do qual nunca soubemos. É uma suposição mais provável do que assassinato. — Mas e o pincenê? — Ah, sou apenas um estudioso. Um homem de sonhos. Não posso explicar as coisas práticas da vida. — Mas mesmo assim, sabemos, meu amigo, que os desafios de amor podem assumir formas estranhas. — De qualquer modo, pegue outro cigarro. É um prazer ver alguém apreciá-los tanto. — Um leque, uma luva, óculos. — Quem sabe que objetos podem ser carregados, como prenda ou tesouros, quando um homem põe fim à sua vida. — Este cavalheiro fala de pegadas na grama, mas afinal é fácil nos enganarmos num detalhe deste tipo. — Quanto à faca, pode muito bem ter sido jogada longe do infeliz quando ele caiu. — É possível que eu esteja falando como uma criança, mas a mim parece que Willoughby Smith foi ao encontro do seu destino por suas próprias mãos. Holmes parecia impressionado pela teoria assim apresentada e continuou a andar de um lado para outro durante algum tempo, perdido em pensamentos e consumindo cigarro após cigarro. — Diga-me, professor Coran — falou por fim — o que há no armário da escrivaninha. — Nada que atraísse um ladrão. Papéis de família, cartas de minha pobre esposa, diplomas de universidades que me homenagearam. Aqui está a chave, pode ver por si mesmo. Holmes pegou a chave e a olhou por um momento. Depois a devolveu. — Não, não creio que me ajudaria — disse. — Eu preferiria ir tranquilamente até o jardim e refletir sobre o caso. Existe algo a ser dito sobre a teoria de suicídio que me apresentou. — Devemos nos desculpar por perturbá-lo, professor Coran, e prometo que não o incomodaremos mais até depois do almoço. Às 14 horas voltaremos e lhe informaremos sobre qualquer coisa que possa ter ocorrido nesse intervalo. Holmes estava estranhamente distraído e ficou andando no caminho do jardim durante algum tempo em silêncio. — Tem alguma pista? Perguntei afinal. — Depende daqueles cigarros que fumei — disse. — É possível que eu esteja redondamente enganado. Os cigarros me dirão. — Meu caro Holmes — exclamei — como o diabo — ora, ora, verá por si mesmo. Se não, nenhum mal será cometido. É claro que sempre teremos a pista do oculista para seguir, mas pego um atalho sempre que posso. — Ah, aqui está a bondosa senhora Marker. Vamos ver se temos cinco minutos de conversa proveitosa com ela. Acho que já observei antes que Holmes tinha, quando queria, um jeito especialmente insinuante com as mulheres, que conseguia ganhar rapidamente a confiança delas. Na metade do tempo que ele havia mencionado, despertou a boa vontade da governanta e estava conversando com ela como se a conhecesse há anos. — Sim, Sr. Holmes, é como o senhor diz. Ele, de fato, fuma algo terrível. O dia inteiro e às vezes a noite inteira, senhor. Tenho visto aquele quarto de manhã. — Bem, senhor, pensaria que era o nevoeiro de Londres. O jovem Sr. Smith também fumava, mas não tanto quanto o professor. — Sua saúde? — Bem, não sei se é melhor ou pior fumar. — Ah, disse Holmes, mas faz perder o apetite. — Bem, não sei nada sobre isso, senhor. — Suponho que o professor quase não come nada. — Bem, é variável. Direi isso por ele. — Aposto como ele não tomou café da manhã hoje e não almoçaria. — Será depois de todos aqueles cigarros que o vi consumir. — Bem, o senhor estava lá fora, ao que parece, porque ele tomou um café da manhã reforçado hoje. Não me lembro de tê-lo visto comer tanto e ele pediu um bom prato de costeletas para o almoço. Eu mesma estou surpresa, pois desde que entrei naquele escritório ontem e vi o jovem Sr. Smith caído lá no chão, não consigo nem olhar para a comida. — Bem, há de tudo neste mundo e o professor não perdeu o apetite. Ficamos a manhã inteira perambulando pelo jardim. Stanley Hopkins tinha ido até a vila para investigar alguns rumores de uma mulher estranha que fora vista por algumas crianças na estrada de Shetham na manhã anterior. Quanto ao meu amigo, toda a sua energia habitual parecia tê-lo abandonado. Nunca o vira lidar com um caso de maneira tão indiferente. Nem mesmo as novidades trazidas por Hopkins de que encontrara crianças e que elas, sem sombra de dúvida, tinham visto uma mulher que correspondia exatamente à descrição de Holmes e usando óculos ou pincenê, conseguiram despertar algum sinal de interesse maior. Ficou mais atento quando Susan, que nos esperava para o almoço, soltou a informação de que achava que o Sr. Smith saíra para dar uma caminhada ontem de manhã e que só voltou meia hora antes de ocorrer a tragédia. Eu não conseguia ver nenhuma ligação com o caso, mas percebi que Holmes o encaixava no quadro que formara em sua mente. De repente, pulou da cadeira e olhou para o relógio. — Duas horas, cavalheiros! — disse. — Temos de subir para nos encontrar com nosso amigo, o professor. O velho acabara de almoçar, e seu prato vazio demonstrava o bom apetite que sua governanta lhe atribuíra. Era de fato uma figura esquisita ao virar para nós sua cabeleira branca e os olhos brilhantes. O eterno cigarro pendurado na boca. Estava vestido e sentado numa poltrona perto da lareira. — Bem, Sr. Holmes, já esclareceu o mistério? Ele empurrou a grande caixa de cigarros que estava em cima da mesa na direção do meu amigo. Holmes esticou a mão ao mesmo tempo e os dois derrubaram a caixa. Por um minuto ou dois, todos nós ficamos de joelho catando cigarros nos lugares mais improváveis. Quando nos levantamos de novo, notei que os olhos de Holmes brilhavam e suas faces estavam coloridas. Somente numa crise é que eu vira esses sinais de batalha no ar. — Sim! — disse. — Eu o esclareci! Stanley Hopkins e eu o encaramos, espantados. Algo parecido com escárnio surgiu no rosto magro do velho professor. — Verdade? No jardim? — Não. Aqui. — Aqui? Quando? — Neste momento. — Com certeza está brincando, Sr. Sherlock Holmes. Obriga-me a dizer-lhe que este é um assunto sério demais para ser tratado dessa maneira. — Imaginei e testei cada elo de minha cadeia, professor Coran, e estou certo de que faz sentido. Quais são os seus motivos ou que papel exatamente o senhor desempenha neste estranho negócio, ainda não posso dizer. Dentro de alguns minutos, provavelmente, ouvirei de seus próprios lábios. Enquanto isso, reconstituirei o passado para ajudá-lo, pois o senhor pode saber se quer saber qual a informação de que ainda preciso. Uma dama entrou ontem em seu escritório. Veio com a intenção de pegar certos documentos que estavam no móvel de sua escrivaninha. Ela trouxe sua própria chave. Tive a oportunidade de examinar a sua e não encontrei a ligeira descoloração que o arranhão feito no verniz teria provocado. O senhor, portanto, não era um cúmplice, e ela veio sem o seu conhecimento, segundo tudo indica, para roubá-lo. O professor soprou uma nuvem de seus lábios. — Isto é muito interessante e instrutivo — disse. — Não tem mais nada a acrescentar. Com certeza, sabendo tanto sobre essa dama, pode dizer também o que foi feito dela. — Tentarei fazer isso. Em primeiro lugar, ela foi apanhada por seu secretário e o atacou para escapar. — Estou inclinado a considerar esta catástrofe um acidente infeliz, porque estou convencido de que a dama não tinha a intenção de provocar um ferimento tão grave. Um assassino não vem desarmado. Horrorizada com o que havia feito, fugiu rapidamente do local da tragédia. Infelizmente para ela, perdera seu pincenê durante a luta e, como era muito míope, ficaram realmente indefesa sem ele. Fugiu por um corredor que pensava ser aquele por onde tinha vindo. Ambos eram forrados de esteiras de coqueiro. E só quando era tarde demais, percebeu ter entrado no corredor errado. E que sua retaguarda estava bloqueada. O que podia fazer? Não podia voltar. Não podia ficar parada onde estava. Tinha de continuar. Continuou. Subiu uma escada, abriu uma porta e viu-se no seu quarto. O velho sentou-se boquiaberto, encarando Holmes com selvageria. Surpresa e medo estampavam-se em sua expressão. Depois, com esforço, deu de ombros e explodiu num riso falso. Está tudo muito bem, Sr. Holmes, disse. Mas há uma pequena falha nesta sua esplêndida teoria. Eu estava no quarto e não saí durante o dia inteiro. Estou sabendo disso, professor Coran. E quer dizer que eu poderia ficar deitado naquela cama e não perceber que uma mulher entrara no meu quarto? Nunca disse isso. O senhor estava ciente disso. Falou com ela. Reconheceu-a. Ajudou-a a fugir. Novamente, o professor explodiu num riso nervoso. Levantara-se e seus olhos brilhavam como brasas. Está louco! Exclamou. Está falando de modo insano. Ajudei-a a fugir. Onde ela está agora? Está ali! Disse Holmes e apontou para um armário alto no canto do quarto. Vi o velho jogar os braços para o alto. Uma convulsão terrível passou por seu rosto feroz e ele caiu da cadeira. No mesmo instante, o armário para o qual Holmes apontara se abriu, girando sobre os gonzos, e uma mulher saiu rapidamente para o quarto. O senhor está certo! Ela gritou num estranho sotaque estrangeiro. Está certo! Eu estou aqui! Estava marrom de poeira e coberta com as teias de aranha das paredes de seu esconderijo. Seu rosto também estava manchado de sujeira, mas mesmo sem isso, não poderia ter sido bonita, pois tinha exatamente as características físicas que Holmes adivinhara, com o acréscimo de um queixo comprido e obstinado. Por causa de sua cegueira natural e com a mudança da escuridão para a claridade, ela ficou parada como se estivesse aturdida, piscando e tentando ver onde estávamos e quem éramos. E mesmo assim, apesar de todas essas desvantagens, havia certa nobreza em sua postura. Uma graça no queixo arrogante e na cabeça erguida que inspirava certo respeito e admiração. Stanley Hopkins pôs a mão no ombro dela e a intimou como sua prisioneira, mas ela o afastou com delicadeza e, ainda assim, com uma dignidade irresistível que provocava obediência. O velho recostou-se em sua cadeira com o rosto trêmulo e a encarou com olhos melancólicos. — Sim, senhor! Sou sua prisioneira! Ela disse. — De onde estava eu pude ouvir tudo e sei que conhecem a verdade. — Confesso tudo. Fui eu quem matou o rapaz. Mas o senhor está certo. O senhor disse ter sido um acidente. Nem sabia que era uma faca o que eu tinha apanhado, porque no meu desespero peguei qualquer coisa da mesa e o ataquei para que me deixasse ir embora. — É a verdade o que estou dizendo. — Madame! — disse Holmes. — Tenho certeza de que é a verdade. — Temo que a senhora não esteja passando bem. Ela estava com uma cor horrível, ainda mais pálida sob as manchas de poeira escuras em seu rosto. Sentou-se de um lado da cama, depois se reanimou. — Tenho pouco tempo aqui — disse. — Mas gostaria que soubessem de toda a verdade. — Sou a esposa deste homem. — Ele não é inglês. É russo. Não direi seu nome. Pela primeira vez, o velho se manifestou. — Deus a abençoe, Ana! — exclamou. — Deus a abençoe! — Ela lançou um olhar de profundo desdém na direção dele. — Por que se apega tanto a essa sua vida miserável, Sérgios? — disse. — Fez mal a muitos e nenhum bem a ninguém, nem mesmo a você. — Mas não serei eu que farei arrebentar esta corda frágil antes que Deus o permita. — Já tenho muito peso em minha alma desde que crujei a soleira desta casa maldita. Mas eu preciso falar, ou será tarde demais. — Já disse, cavalheiros, que sou a esposa deste homem. Ele tinha cinquenta anos e eu era uma garota boba de vinte quando nos casamos. — Foi numa cidade da Rússia. Uma universidade. Não direi o nome do lugar. — Deus a abençoe, Ana! — murmurou o velho de novo. — Éramos reformistas, revolucionários, nihilistas, o senhor entende. Ele, eu e muitos outros. Então vieram tempos de dificuldades. Um delegado de polícia foi morto. — Muitos foram presos, queriam provas e para salvar a própria vida e ganhar uma grande recompensa, meu marido traiu sua própria esposa e seus companheiros. — Sim, fomos todos presos por causa da confissão dele. Alguns de nós foram para a forca e outros para a Sibéria. — Eu estava entre esses últimos, mas minha pena não era perpétua. Meu marido veio para a Inglaterra com seus ganhos ilícitos e viveu em paz desde então, tendo consciência de que se a Irmandade soubesse onde ela estava, não demoraria nem uma semana para fazer justiça. O velho esticou uma mão trêmula e pegou um cigarro. — Estou em suas mãos, Ana — disse — sempre foi muito boa para mim. — Ainda não contei o tamanho da sua infâmia — disse ela. — Entre nossos companheiros da ordem, havia um que era meu melhor amigo. Era nobre, generoso, bondoso. Tudo o que meu marido não era. Odiava violência. Éramos todos culpados. Se isto era culpa, mas ele não o era. Sempre nos escrevia tentando nos dissuadir dessa causa. Estas cartas o teriam salvado, meu diário também, no qual dia após dia contara meus sentimentos em relação a ele e a opinião de cada um de nós. Meu marido encontrou e guardou tudo, o diário e as cartas. Escondeu-os e tentou por todos os meios tirar a vida do rapaz. — Não conseguiu, mas Alexis foi mandado preso para a Sibéria, onde agora, neste momento, trabalha numa mina de sal. — Pense nisso, seu vilão! Vilão! — Agora! Agora, neste exato momento, Alexis, um homem que você não merece pronunciar, trabalha e vive como um escravo. — E ainda assim, tenho sua vida em minhas mãos e o deixarei ir. — Sempre foi uma mulher nobre, Ana! — Disse o velho, soltando uma baforada de seu cigarro. Ela havia se levantado, mas sentou-se de novo com um pequeno grito de dor. — Preciso terminar! — Disse. — Quando minha pena acabou, saí à procura do diário e das cartas que, se fossem enviados ao governo russo, ajudariam na libertação de meu amigo. Sabia que meu marido viera para a Inglaterra. Após meses de procura, descobri onde estava. Sabia que ainda possuía o diário, pois quando estava na Sibéria, certa vez recebi uma carta dele censurando-me e citando alguns trechos de suas páginas. Mas estava certa de que, com sua natureza vingativa, nunca me entregaria essas coisas espontaneamente. Deveria consegui-lo por mim mesma. Com este objetivo, contratei um agente de uma firma de detetives particulares que entrou na casa de meu marido como secretário. Foi o seu segundo secretário, Sérgios, o que o deixou tão apressadamente. Ele descobriu que os papéis eram guardados na estante e conseguiu um molde da chave. Não podia ir mais longe. Forneceu-me um mapa da casa e me disse que, de manhã, o escritório ficava sempre vazio, pois o secretário estava ocupado aqui em cima. Então, finalmente, criei coragem e vim pegar os papéis pessoalmente. Consegui. Mas a que preço? Tinha acabado de apanhar os papéis e estava trancando o armário quando o rapaz me pegou. Já o tinha visto naquela manhã. Ele me encontrou na estrada e eu perguntei a ele onde morava o professor Coran, sem saber que ele era seu empregado. Exato, exato, disse Holmes. O secretário voltou e contou a seu patrão a respeito da mulher que encontrara. Então, em seu último suspiro, tentou mandar uma mensagem, que era ela, aquela com quem acabara de falar. O senhor precisa me deixar terminar, disse a mulher numa voz imperativa, e o seu rosto se contraiu como se estivesse com dor. Quando ele caiu, corri para fora do aposento. Escolhi uma porta errada e me encontrei no quarto de meu marido. Disse-me para desistir. Mostrei-lhe que, se ele fizesse aquilo, sua vida estava em minhas mãos. Se me entregasse a justiça, eu o denunciaria à irmandade. Não que eu estivesse pensando em mim mesma, mas é que desejava cumprir meu objetivo. Ele sabia que eu faria o que disse, que seu próprio destino estava envolvido com o meu. Por este motivo, e por nenhum outro, ele me escondeu. Jogou-me naquele esconderijo sujo, uma relíquia dos velhos tempos que só ele conhecia. Fazia suas refeições no próprio quarto para poder me dar parte de sua comida. Concordamos que, quando a polícia saísse da casa, eu fugiria durante a noite e não voltaria mais. Mas, de algum modo, o senhor descobriu nossos planos. Tirou de dentro de seu vestido um pequeno pacote. Estas são minhas últimas palavras, disse. Aqui está o pacote que salvará Alexis. Confio-o à sua honra e ao seu amor à justiça. Pegue-o. O senhor o entregará à embaixada russa. Agora, já cumpri meu dever e... Segurem-na! Gritou Holmes. Correu até o outro lado do quarto e tirou um pequeno frasco da mão dela. Tarde demais! Disse ela, deitando-se na cama. Tarde demais! Tomei o veneno antes de sair de meu esconderijo. Minha cabeça está rodando. Estou indo. Peço-lhe, senhor, que se lembre do pacote. Um caso simples e, mesmo assim, em certos aspectos, muito instrutivo. Observou Holmes na viagem de volta para a cidade. Dependia desde o começo do pincenê. Mas, sem a sorte de o moribundo tê-lo agarrado, não sei se conseguiríamos ter chegado à solução. Estava claro para mim, pelo grau das lentes, que seu usuário ficaria muito cego e desamparado sem eles. Quando me pediu para acreditar que ele havia andado por uma estreita faixa de grama sem dar um único passo em falso, notei, como deve-se lembrar, que seria um desempenho digno de nota. Em minha mente, o defini como um desempenho impossível, a não ser, no caso improvável, de que tivesse um segundo par de óculos. Assim, fui obrigado a considerar seriamente a hipótese de que ela havia permanecido na casa. Ao perceber a semelhança entre os dois corredores, ficou claro que ela poderia facilmente cometer esse erro e, nesse caso, era evidente que devia ter entrado no quarto do professor. Portanto, eu estava atento para qualquer coisa que confirmasse essa suposição e examinei o quarto detalhadamente buscando algo que se assemelhasse a um esconderijo. O tapete parecia inteiriço e firmemente preso. Portanto, desisti da ideia da existência de um alçapão. Poderia muito bem haver uma saída por trás dos livros. Como sabe, esses acessos são comuns nas velhas bibliotecas. Observei que os livros estavam empilhados no chão em todos os outros lugares, mas aquele armário foi deixado livre. Esta, então, deveria ser a porta. Não consegui ver marca que me guiasse, mas o tapete estava desbotado, o que merecia uma investigação. Daí, fumei uma grande quantidade daqueles excelentes cigarros e joguei as cinzas por todo o espaço diante daquele armário suspeito. Era um truque simples, mas extremamente eficaz. Depois, desci e verifiquei em sua presença, Watson, sem você perceber a intenção de minhas perguntas, que o consumo de comida do professor aumentara, como alguém esperaria se estivesse alimentando uma segunda pessoa. Depois, voltamos ao quarto, quando, derrubando a caixa de cigarros, obtive uma ótima visão do chão e pude ver claramente, pelos traços deixados nas cinzas de cigarro, que o prisioneiro em nossa ausência tinha saído de seu esconderijo. Bem, Hopkins, aqui estamos em Charing Cross, e eu o congratulo por ter levado seu caso a uma conclusão bem sucedida. Está indo para a chefatura, sem dúvida. Acho, Watson, que você e eu iremos juntos à Embaixada Russa. Fim. 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 Fim.